Milhares de cidadãos são contribuintes de imposto de renda à pessoa física e que agora devem seguir a nova regra, publicada recentemente, que reduz para 12 anos a idade mínima para inscrição de CPF de dependentes dos contribuintes. A decisão já está valendo e foi publicada por meio de instrução normativa no Diário Oficial da União do dia 1º de fevereiro. Antes, a regra era para dependentes a partir de 14 anos de idade. A agência da Receita Federal em Caxias reforça as novas medidas. Se você tem um filho de 12 anos de idade, obrigatoriamente ele já deve ter o CPF. Caso você coloque ele na sua declaração de imposto de renda como dependente e se ele não tiver o CPF cadastrado, a sua declaração vai ficar retida em malha fiscal. Segundo a Receita Federal do Brasil, as novidades devem reduzir as fraudes de inclusão de dependentes fictícios ou outras irregularidades. Caxienses opinam sobre as medidas. O que você acha dessas medidas do governo? Achei a medida boa, né? Porque já que é para evitar fraudes, vem a cair muito melhor ainda para todo mundo, né? Para a sociedade. Eu não declaro imposto de renda, mas eu acho que para quem tem, é uma coisa muito boa já. Na página da Receita está disponível o link para inscrições. Acesse receita.fazenda.gov.br Acesse receita.fazenda.gov.br